Item 14, processo 4850056302016, dígito 31. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para a elaboração de normativo para aperfeiçoar o tratamento das exposições residuais decorrentes da insuficiência de recursos para alívio das exposições negativas no âmbito da contabilização do mercado de curto prazo. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Então, pela carta de 20 de setembro de 2016 da APINE, essa associação pleiteou que o custo das exposições residuais decorrentes da insuficiência de recursos para alívio de exposição negativa no âmbito da contabilização do mercado de curto prazo, retroativamente a janeiro de 2016, fossem alocados ao encargo de serviço de sistema, mas não ao mecanismo MRE. A SRG, mediante nota técnica de número 163, de 26 de dezembro do ano passado, propôs a abertura de consulta pública para discussão conceitual sobre a alocação de exposições residuais conforme requerimento administrativo da APINE. Em 5 de janeiro e 20 de fevereiro de 2017, foi realizada então a consulta pública no âmbito da superintendência, a qual recebeu contribuições da APRACE, da APINE, da BRAGEL, da CCE, da ELECRO e de Santo Antônio Energia. Na 31ª sessão de sorteio público ordinário de 2017, que foi realizada em 7 de agosto, o processo foi distribuído nessa relatoria. E a SRG, na nota técnica 146, de novembro de 2017, analisou as contribuições recebidas na consulta pública e propôs aperfeiçoar o tratamento, então, das exposições residuais decorrentes da insuficiência de recursos para livre disposição negativa no âmbito da contabilização no mercado de curto prazo. Esse é o relatório, exemplo do item anterior. A proposta fica de maneira mais didática, enunciada, diante de uma apresentação que vai ser feita pelo Rafael, da SRG. E aí, Tiago, acrescentaria mais um regulamento interessante na sua conta. Esse aqui é o quarto aqui na sessão de hoje. O cara, a SRG está trabalhando, hein, esse finalzinho de ano. O tratamento das exposições residuais, a partir do pedido da PINI, o pedido foi que os custos das exposições residuais, retroativamente a janeiro de 2016, sejam alocados ao encargo de serviço do sistema por segurança energética, mas não aos geradores do MRE. A PINI justifica esse pedido por meio da política de operação do intercâmbio. Ela alega que a realização do intercâmbio tem sido inferior, principalmente do Sudeste para o Nordeste, inferior ao indicado dos modelos computacionais. Nós vamos trazer essa informação mais para frente nessa apresentação. E devido a esse critério de política de operação, de acordo com a PINI, o excedente financeiro passa a ser insuficiente para cobrir as exposições negativas. Lembrando que esse excedente financeiro vem exatamente da transferência de energia entre os mercados e pela redução, por essa realização de transferência de energia a menor, o excedente financeiro também se reduz, ele fica insuficiente para cobrir as exposições negativas, originando, então, as exposições residuais. Nós vamos adentrar um pouco mais no detalhe dessa lógica. Bom, a realização aconteceu, então, na consulta pública, no número 1 de 2017. Essa consulta pública, a SRG, apresentou todos os conceitos sobre os excedentes e exposições financeiras e também a estrutura atual do uso dos recursos provenientes do excedente financeiro e das exposições positivas. Bom, basicamente, isso aqui é uma figura proveniente da sécula de comercialização. Nós temos ali, na base, o excedente financeiro, em azul. O excedente financeiro, como dito anteriormente, ele é proveniente da transferência de energia entre os mercados com PLDs diferentes. Então, ele não depende do registro de contratos, não depende da localização do agente, ele simplesmente é o resultado da transferência de energia entre os mercados. Logo, ele é proveniente da operação do sistema. E, logo acima, temos exposições positivas. Então, a soma dos excedentes financeiros com as exposições positivas é um total de recursos. Essas exposições positivas, a que nós referimos, referem-se apenas a cinco rubricas. Então, somente essas cinco rubricas recebem um tratamento especial com relação às exposições nas regras de comercialização. Quais sejam? Itaipu, direitos especiais, autoprodutores, Proinf e MRE. Os quatro primeiros referem-se ao registro de contratos em diferentes mercados. E o MRE, a sua exposição se dá à alocação de energia em diferentes mercados, com PLDs distintos. Então, a origem da exposição dessas cinco rubricas vem da diferença de preço entre os mercados. A soma desse excedente financeiro com as exposições positivas dessas cinco rubricas, da origem total de recurso, que é utilizado, então, para fazer o pagamento das exposições negativas dessas mesmas cinco rubricas. Sobrando ainda recurso, esse recurso é utilizado para alívio da exposição negativa do mês anterior. Se ainda sobrar recurso, esse recurso é utilizado para pagamento, para alívio de encargo de serviço sistema. Só dois, no caso. Só dois encargos de serviço sistema. Que um é de serviço celular de compressão síncrona e outro de restrição elétrica. E, caso ainda sobre recurso, acontece um alívio retroativo de 12 meses de exposições negativas e encargo de serviço sistema. Bom, e qual é a situação quando falta recurso? Então, nós temos aí o excedente financeiro e a exposição positiva, mas a soma desse recurso foi inferior à exposição negativa. Quando isso acontece, surgem, então, as exposições residuais, que é o que está sendo retratado nessa caixa em verde, que ela se refere a geradores do MRE e direitos especiais. 99% ou mais de 99% dessas exposições residuais são assumidas pelos geradores do MRE. Bom, desse conjunto desses dois esquemas, nós identificamos que há uma priorização do alívio de ESS sobre as exposições residuais. Ou seja, quando há sobra de recurso, o EESS é aliviado. No entanto, quando falta recurso, somente o MRE e os direitos especiais assumem as exposições negativas. Então, há uma priorização do uso do recurso para o ESS em detrimento da exposição residual. Bom, aqui nós já colocamos que o excedente financeiro é proveniente da transferência de energia entre os mercados, multiplicado pela diferença, esse montante multiplicado pela diferença de PLD. E nós temos um gráfico aqui, então, que indica exatamente a transferência de energia que tem ocorrido para o subsistema nordeste. Nós temos as barras em azul, que é a transferência física, e temos a linha em preto, que indica a transferência indicada no DECOMP. Então, muito embora o DECOMP indicar transferências da ordem de 3 a 4 mil para o nordeste, o ENES tem realizado em montante menor, da ordem de mais ou menos 1.500 megawatts médios a menor. Justamente para fazer o controle de frequência na região nordeste. Então, o ENES deixa aquele espaço para que, eventualmente, quando acontecer a redução de energia eólica no nordeste, o ENES poderá, então, trazer energia do sudeste para o nordeste para realizar o controle de frequência. Então, esse espaço tem sido utilizado para fins operativos, de fato. No entanto, a maior parcela de exposição financeira negativa, ela foi proveniente das expulsões financeiras do MRE. De todas aquelas cinco rubricas avaliadas, a exposição negativa do MRE supera 90% de toda a exposição negativa na maioria dos meses analisados. E essa exposição negativa é intrínseca ao compartilhamento dos riscos hidrológicos. Pois se uma usina que está no supermercado A recebe energia de maneira virtual dentro do MRE em outros submercados, naturalmente que ela vai ficar exposta a diferença de preço entre aqueles submercados. Então, essa exposição financeira negativa proveniente do MRE é intrínseca ao compartilhamento do risco hidrológico. No período mais recente, nos últimos anos, que é observado que a produção das OHS no nordeste é inferior às suas respectivas garantias físicas, naturalmente isso gera uma exposição negativa. e os reservatórios em baixo nível do nordeste também contribuem menos para o controle de frequência naquela região, o que exige também maior recebimento de energia no MRE. Então, por meio dessas duas conclusões, chega-se a uma conclusão final de que tantos fatores hidrológicos quanto fatores operativos de planejamento levam à exposição residual. Não é somente operação, mas também fatores hidrológicos. Bom, a análise dessa vez se pautou na priorização do alívio do ESS, em que foi feita a seguinte pergunta. A priorização do alívio do ESS sobre a exposição residual, que é o que a gente viu naquele slide anterior, deve permanecer a existir? Então, nós partimos, para identificar, para responder essa pergunta, nós partimos da origem e do uso do recurso. Muito bem. O excedente financeiro, como nós vimos, tem origem na diferença de preço entre os submercados, a transferência de energia entre os submercados de preços diferentes. Essas exposições positivas e negativas dessas cinco públicas, também a origem é a diferença de PLDs entre os submercados. Se o PLD fosse, quando o PLD é único, não há, é único entre os submercados, não há exposições positivas ou negativas entre os submercados. No entanto, o ESS de restrição de operação e compensação síncrona, que é aquele que recebe o alívio, a origem dele é a provisão de confiabilidade. Ele não se relaciona à diferença de preço entre os submercados. Então, qual foi a conclusão que nós chegamos? Que as sobras de recursos devem continuar aliviando o ESS. Ou seja, em um mês em que há sobra de recurso, pode-se utilizar aquele recurso para aliviar o encargo. No entanto, esse alívio deve formar um saldo para alívio futuro de exposições residuais. Nesse gráfico tem-se um exemplo, uma simulação da aplicação dessa proposta. Primeiro, é necessário estabelecer qual é o horizonte de formação e o usufruto desse saldo, em que a SRG propôs o período de 12 meses, o horizonte de 12 meses, por dois motivos. Primeiro, existe uma dinâmica de migrações entre a CR e a CL, bastante forte. Quanto maior o período, o horizonte, pode acontecer de aquele agente que recebeu o alívio do encargo em um momento, pode não contribuir com a exposição residual no futuro. Então, quando se encurta esse tempo, aquele mesmo agente que recebeu o alívio do ESS, ele vai fazer a compensação da exposição residual. E os 12 meses também é preciso definir um período, porque as exposições residuais são compostas por um componente de risco hidrológico, que deve ser assumida pelo MRE. Então, se adotar um prazo essencialmente longo, o MRE, a exposição residual, pode, por fim, não surgir, pelo fato do pagamento feito pelo ESS, e não existir, então, esse componente do risco hidrológico, que é intrínseco ao MRE. Então, por isso que definiu-se em 12 meses. Aí, esse gráfico mostra essa simulação. Nós temos ali as barras em laranja, que indicam o tanto de reserva para alívio de encargo do serviço sistema ocorridos desde 2013, as barras em laranja, e as barras em azul, o total de exposições residuais. O que a proposta define é, cada vez que existe esse alívio de exposição, esse alívio de encargo do serviço sistema, acontece um acúmulo de saldo no período de 12 meses, e esse saldo, então, é utilizado para abater aquelas barrinhas em azul. Desde todo esse histórico avaliado, só não foram abatidas aquelas barrinhas que têm uma marcação em amarelo. E, ao final ainda, lá do período da simulação que abriu de 2017, ainda sobraria cerca de 800 milhões para abatimento de exposições futuras. Nesse período aí, o total de exposições residuais foi da ordem de 1,2 bilhões, e por essa metodologia, desse 1,2 milhões, cerca da metade seria compensada por meio dessa metodologia. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Só para deixar claro um ponto, o pleito da APINI é que isso seja retroativo a 2016, mas a norma, conforme está sendo posta, é daqui para frente. É, perfeito. Ok, então, o exemplo do processo anterior, se não houver objeção do colegiado, passa direto ao dispositivo, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0056.30.2016, dígito 31, voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental entre 30 de novembro de 2017 e 19 de janeiro de 2018 para obter subsídios para elaboração de normativo a fim de aperfeiçoar o tratamento das exposições residuais decorrentes da insuficiência de recursos para livre disposição negativa no âmbito da contabilização do mercado de curto prazo. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por instaurar audiência pública por intercâmbio documental entre 30 de novembro de 2017 e 19 de janeiro de 2018 para obter subsídios para elaboração de normativa a fim de aperfeiçoar o tratamento das exposições residuais decorrentes da insuficiência de recursos para alívio das exposições negativas no âmbito da contabilização do mercado de curto prazo. Próximo item.